e nessa bolinha para mim que você tá segurando aí que foi e você tá aguardando aí aqui para mim essa bolinha para mim está escondendo a bolinha dá aqui para mim aqui para mim aqui para mim deixa eu pegar a bolinha tá bandando o rabo deixa eu ver a bolinha sua deixa eu ver deixa eu pegar essa bolinha e aí 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 deixa eu pegar essa bolinha deixa eu ver essa bolinha deixa deixa eu ver deixa eu ver a bolinha bom então fica com ela viu fica com ela então não quero não Olha aqui para mim, tá bom fiquem lá, eu tô.